Sobre essa questão da Copa no Brasil, né? É. É um evento, assim, que pra mim, que tocou 54 anos e vi diversos países do primeiro mundo sediar o que é nosso, porque nós somos donos dessa bola, né? E depois a África, eu fiquei pensando, gente, que dia que o brasileiro vai ver que a gente é capaz de fazer uma festa maior naquilo que já acontece todo dia. Nos nossos gramados, né? Os meninos, pra você ver, os meninos já nascem com a bola no pé. Jogam no quintal, jogam na rua, formam-se grandes craques até alcançar um trem bonito e esse aí que é o Mineirão, que eu tô vendo pela primeira vez. É mesmo? Pela primeira vez, eu tô encantada. E eu pensava comigo, a África tem tanta dificuldade a mais do que o Brasil, um país de grande dificuldade pode sediar a Copa. Que dia que o Brasil vai ver que isso é nosso e mesmo a gente sendo pobre, a gente tem condições de fazer, porque os problemas são muitos e não é só aqui. Em vista do país africano, nós somos ricos, gente. E esse dia, enfim, chegou, né? O dia que a gente mostrou aqui fora. Esse dia, enfim, chegou. Temos diversos problemas. Então, fazer desordem, bagunça, é só mais uma questão de educação. Porque não quero saber se tá na faculdade, não quero saber se tá na escola. Pitou a cara. Estragou o patrimônio, custou o chão, é porque não tem educação. E o seu, além de participar aqui, além de ver, você tá participando também, de alguma maneira. Eu tô participando. Qual que é o seu trabalho aí? Explica pro pessoal. Eu sou uma catadora de material reciclado, certo? E olha, tô aqui, tô podendo participar com o meu trabalho e como cidadã também, né? Porque eu tô aqui, estou prestigiando essa grande festa. Olha que inúmeras pessoas de fora, né, que tá vindo pra nossa casa. Então, o certo é abrir a porta e receber nossos visitantes muito bem. A gente não tem que mostrar que a gente não tem educação, porque isso não quer dizer que a educação do país anda ruim, mas sim a criação.